Estou aqui, meu bebê, estou... Diga assim, boa noite pessoal, eu vou tomar meu leite agora pra dormir, amanhã... Ela levantou sozinha, está em pé, socorro, Maria, como tu está, mulher, tu não ia dar boa noite pro pessoal, mulher, mulher, tu está em pé, mulher. Tu não tem tamanho pra estar batendo as pernas não, viu? E o que foi? Olha, com raiva! Minha... Maria, olha, puxa, Maria, mulher, o que é isso, mamãe? E o que foi? Não... Não... Passou a raiva... Passou, já queimou a Jaqueline e foi... Eita, ficou com raiva demais... Mamãe não está não, mamãe, falei, mamãe, mamãe... Tu está falando Jaqueline, é Maria... Ela não é mais... Ela está... Maria, mulher, mulher, não faço com a sua mãe, não... É porque está olhando pra ela... Ah, é o Gogó! É o...